E o Santander também com uma base muito boa, eu comentei outro dia em outra transmissão que normalmente quando o jogador ameaça Outra vez aqui atrás, Ricardinho, pela bola, pro Lino matar o primeiro, dá cavadinho, a bola vai pra fora O Lino perdeu uma grande oportunidade Danilo, Danilo, Caio faz a defesa Coast to coast, volta nele Olha o Danilo, corta pro lado, bate de direito o Caio Spalma Sobrar no mano, olha aí, passa a direita do gol, o chute do Luquinhas Perto, muito perto, perto demais, mas não entrou, que chance perdeu o Santander em tele Olha ele aí, bateu cruzado e o Caio faz a defesa Tenta o contra-ataque Vem pra dobrar o charuto, a bola não fica com o Magnus, fica com o Santander em tele Olha o xaropinho, o goleiro Johnny pega essa bola Olha lá, como ele pega bem na bola, foi de chapa Primeiro quadro do Magnus, tá voltando aí com o Danilo, olha o Ernesto Caio faz a defesa Olha só Que defesa, hein? Abre o placar Lá vem o Magnus, olha o Lino de novo na cara do gol, Caçapa! Gol do Magnus! Leandro Lino abre a lata do Santo André em tele Faltando 6 e 48 para o intervalo Ele encaixa a bola no canto direito da meta do Santo André sozinho Do André em tele Ele não pode ter liberdade, porque também joga muito camisa Faz em paz, lá vai o Rodrigo Partiu contra o Caio Faz em paz, lá vai o Rodrigo Partiu contra o Caio Caçapa! Gol do Capão! Capita! Pulsação tranquila Batimentos tranquilos Pressão ok Gelado o Rodrigo Capita de pé direito Afunda o Caio E bota no centro do gol 27 segundos Provoca o torcedor É a malícia do futsal Pediu calma Como eu falei né O árbitragem E na trave Fazendo a diferença né Uma grande defesa aí Eu falo uma defesa dessa Marcelo Como se fosse um gol Sinceramente É um exagero Olha aí Caio faz a defesa em dois tempos Ele é do Capão Então é nosso Bom jogador Olha aí O Santo André O chute cruzado Do Léo Passa e vai embora Eu não sabia que ele era Do meu Capão Redondo Grande Gleidson Eu preciso apurar Aqui o Capão Redondo É muito grande Os postes aí né Bem interessante Bem bom hein Olha só o Luquinhas Caçapa Gol Do Santo André Entele No último segundo Com o homem a mais O Luquinhas mira A perna esquerda Dá na bola Ela desvia em dois jogadores E mata o Johnny Lá no canto direito Da meta do Magnus Está empatada a partida Erte já passa o Danilo Aqui a bola é nele Que beleza Gol Do Papai Danilo Uma jogada Linda do Magnus Fantástica A troca de posições A corrida No espaço vazio Vale ver de novo Na LNF TV O tapa do Lucas Gomes O Danilo Nas costas do Charopinho Quando ele viu A bola já estava na rede De primeira Danilo 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 Barompa